Já o Patom é de Lanús na Grande Buenos Aires. Direita sensacional do Fernando. Balançou o Patom. Tanto balançou que na sequência foi para o Flich sensacional. Sensacional a esquerda do Fernando. Vitória por nocaute do Fernando. Tinha dado uma balançada ao Patom e na sequência a esquerda do Fernando foi fatal Danilo. Pelo estilo dos lutadores, como eu falei, provavelmente um nocaute, eles iriam para a troca de golpes dura.